Olá, estamos de volta com o repórter NBR. A Comissão Especial da Reforma da Previdência discute neste momento o parecer do relator, deputado Arthur Oliveira Maia. Vamos ao vivo à Câmara dos Deputados conversar com o Paulo Lassal, que acompanha toda essa movimentação por lá. Paulo, boa tarde mais uma vez. Quais as informações de momento? Voltamos aqui da Câmara. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, a Comissão retomou seus trabalhos agora há pouco, aqui no anexo 2 e no plenário 2, onde está funcionando esta comissão. E ao meu lado está o deputado Maia Filho. Ele é um dos 37 membros da Comissão Especial que analisa as mudanças nas regras para a Previdência Social. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o assunto. Deputado, muito obrigado por você estar aqui participando com a gente dessa entrada ao vivo. Qual é a expectativa do senhor em relação à votação do relatório do deputado Arthur Maia nesta quarta-feira aqui na Câmara? Olha, o relatório foi muito bem discutido. O relator teve em todas as bancadas, foram feitas muitas concessões nas questões principalmente e eminentemente sociais, como a pensão não ser menor do que o salário mínimo, se puder acumular pensão e aposentadoria quando for cada um salário mínimo, o benefício de prestação continuada também, no mínimo, um salário mínimo, a aposentadoria rural, que é onde a população mais carente recebe aquilo como um auxílio social, tudo isso foi ajustado e dentro da maioria dos partidos que representam esta comissão, nós saímos confiantes de que o bom senso e o voto de responsabilidade vai ser vencedor, aprovando essa reforma que é indispensável para a saúde financeira, a sobrevivência fiscal do Brasil. O maior desafio é no plenário, onde há necessidade de 308 votos favoráveis. Sim, eu, na minha posição, eu digo como dizia o Rui Barbosa, eu prefiro o aplauso à minha consciência do que os elogios do mundo. Apesar da população ainda não ter entendido da gravidade do que vai consequenciar nós não aprovarmos essa reforma da Previdência, nós temos que ser legisladores que temos que ter coragem de votar aquilo que é necessário. Se não for reformado agora, vai ter que ser reformado depois por um custo maior. Pode acontecer situações de, por exemplo, ter que diminuir pagamentos de pessoas que já estão percebendo a aposentadoria. O que há de mais importante nessa reforma é o limitador de idade. E nós sabemos que isso já é uma realidade na maioria dos países. Hoje a mulher pode se aposentar aos 62 e os homens aos 65. É uma realidade também demográfica. A nossa população jovem diminuiu e a população mais idosa aumentou. Então, para fechar essa conta, é necessário sim se fazer essa reforma. E é isso que a gente acredita que vai prevalecer dentro do sentimento do poder legislativo brasileiro. A responsabilidade e que as pessoas comecem a observar melhor da importância e de como é imprecidível se aprovar essa reforma. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo Lassal, obrigado pelas informações. Obrigado, deputado Maia Filho, pelos esclarecimentos também. E uma das dúvidas sobre a reforma da Previdência é sobre a possibilidade de acumular pensões e aposentadoria. Essa é a pergunta da Luzinete de Barros. Com a reforma da Previdência, temos uma previsão de restrição para a acumulação de benefícios previdenciários. Sim, trabalhadores que já recebem um benefício previdenciário, quando da complementação ou do atingimento dos atuais requisitos previstos na reforma da Previdência, de tempo mínimo de idade, de tempo de contribuição, o trabalhador precisará avaliar qual dos dois benefícios é o mais vantajoso. Se há aposentadoria, uma vez preenchidos os requisitos, ou se há permanência do pagamento da pensão previdenciária. O que é importante é que os beneficiários que atualmente já percebem a pensão por morte e a aposentadoria não vão perder os seus benefícios. Esta regra só será aplicável para aqueles que, somente depois da aprovação, da promulgação da reforma da Previdência, é que adquiriram o direito de um novo benefício previdenciário. Neste caso, não será mais admitido a acumulação. Tem que se optar pelo benefício mais vantajoso. O feriado do último dia, 1º de maio, teve menos acidentes nas estradas. Quem tem as informações é o repórter Ney Pereira. Ney, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Olha, Jaime, também teve redução no número de mortes por acidente neste feriadão. Segundo um balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal, entre a zero hora da sexta-feira e a meia-noite da última segunda-feira, foram 77 mortes nas rodovias federais. 7% a menos em relação ao feriadão do ano passado. Ao todo, foram 1.025 acidentes durante os quatro dias da operação Dia do Trabalho. 12% a menos em relação a 2016. Nesse período, a PRF fiscalizou mais de 90 mil veículos, fez quase 40 mil testes de bafômetro e 139 pessoas foram detidas por estarem dirigindo embriagadas. A Polícia Rodoviária Federal também flaglou 47 mil motoristas, aliás, 47 mil motoristas dirigindo com velocidade acima da permitida e 4.600 fazendo ultrapassagens proibidas. Eu volto com você aí no estúdio, Jaime. Ney, obrigado pelas informações. E a gente fica por aqui. Voltamos daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.